Música Da lindeira da beleza Te achei na beira de você me achar Me agarra na cintura Me segura e julga que não vai soltar Me vem me bebendo todas Me deixando um pouco de grande prazer Na vida meu desejo A paz que eu me engano Me esqueceu das mãos E o amor que eu sei Quase nada é o mar Descobri que não sei Nada de mim A luz de rata Luz levando a linda revertação Já não tenho medo De saber que somos Faz cuidando Me agarrem em seus cabelos Sua mão é quente pra não me abogar Sua língua com a empresa Não me nega as pernas como mais uma E vem me bebendo todas A luz de rata Luz levando a linda revertação Já não tenho medo De saber que somos Na escuridão Na escuridão Obrigada 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 Obrigado.